Música Eu sei que você viaja o Brasil inteiro, fazendo vários eventos Como eu acabei de falar com o Valtinho Pereira agora Eu falo que o rodeio dele, hoje aqui em Prudente Direto e indiretamente está empregando 800 pessoas A gente sabe que vocês, vocês pagam para ter o espaço de vocês Mas a gente sabe também o tanto que vocês trabalham E dependendo da festa, vocês acabam tendo um ótimo lucro Fora de lucro, o que falar da Expo Prudente Especificamente aqui da barraca, da pastelaria da Beatriz Na realidade, aqui é um grande evento que nós temos em Prudente hoje E temos de evento que hoje foi o melhor dos eventos que nós temos na região Exatamente, e hoje tem um rodeio, começou ontem E nós estamos aí A gente sabe, termina quarta-feira, terça-feira o Wesley Safadão Quarta, vem Fernando Sorocaba São 10 dias de eventos 10 dias bem trabalhados, Cezinha Bem feito, movimento bom Você consegue vender em média, já que o seu forte Muito bem, você vende esfirro, mas o forte são os pastéis Quantos pastéis você consegue vender em 10 dias de festa Bem trabalhado? É, a média de... por dia, por dia De 300 a 400 pastéis O show grande do Wesley Safadão hoje que está arrebentando de pôr, o que você espera? Você vem preparado com uma festa dessa? Nós, tem que estar preparado, que o bicho vai pegar, meu irmão Tem uns mil nesse dia, então Por aí, hein Estamos vivendo a Expo Prudente, onde não só o Presidente Prudente, mas movimenta toda a nossa região E é claro, sempre dentro de grandes eventos e sempre existem grandes pessoas e grandes empresários A gente sabe, Sosmar, além do senhor ter hoje um frigorífico que movimenta, né, vamos dizer assim Alimentando o nosso Brasil inteiro Gerando vários e vários empregos Alimentando o povo brasileiro Carne de boa qualidade, carne escolhida a dedo E perguntar também para o senhor O que que traz, além daquela paixão sertaneja, já que é um evento sertanejo Mas o que que traz a pessoa do senhor como empresário E também como ser humano para estar marcando presença aqui hoje na Expo Prudente? A Expo Prudente é uma coisa que reúne os maiores pecuaristas do Brasil Eu hoje estava relembrando aqui um momento histórico na Expo Prudente Quando teve o Presidente Médici e o Alfredo Estrone do Paraguai Que era no Nelore de Presidente Prudente Isso faz quase, mais ou menos 40 anos Eu estava presente aqui e vendo isso aí E isso aqui mostra a realidade que é o Presidente Prudente Uma cidade que foi celeiro do Nelore e ainda é celeiro do Nelore E tomo aqui hoje mostrando que é a cidade na pecuária, na economia, no agronegócio Mostrando que o Presidente Prudente ainda tem os maiores pecuaristas do Brasil Cada mês você vem surpreendendo com uma coisa nova Também com parceiros como esse e outros que você tem Fica mais fácil, não fica? Ah, fica né, Vaguinho? Com Deus aprovando, né? A gente não tem nada reprovado Graças a Deus a gente está conquistando passo a passo Com parceiros bons Acho bom lembrar também, Vaguinho, aproveitar que o senhor Osmar está aí Ele tem uma ação que ele faz que eu acho muito bonito E comove muita gente prudente Eu ia finalizar a pergunta isso daí É a ajuda que ele faz e se envolver no Hospital do Câncer É um trabalho que eu espelho muito no que ele faz, na família dele E a gente aprendendo que ajudando que você é ajudado Então, quando a gente começa a ajudar e ver o que a gente pode fazer pelas pessoas E crescer nos eventos, tudo vai acontecendo Um hoje dos maiores websites, designers do Brasil Essa grande figura empresária, o grande amigo Leandro Da L8 Agência de Publicidade Que está fazendo toda a mídia aqui da Expo Prudente Ele tem, gente, todos os sites que vocês veem da FS É o menino aqui, entre outros Mas veja, eu falo, Leandro Conta um pouquinho pra nós do seu trabalho E que a L8 desenvolve tão bem Não só em Prudente, mas hoje por todo o nosso Brasil Hoje a gente vem desenvolvendo e atendendo o mercado web, né? Atenção, gente A gente vem atendendo o mercado digital aí E hoje os maiores sites, os maiores artistas do Brasil Estão na mão da L8 Agência hoje, né? Como você falou aí, o pessoal da FS Talismã, Leonardo, Eduardo Costa Fernando Sorocaba, Marcos Ibelucci Taeme Thiago, Lucas Lucco Aline Barros também É nosso também na parte GOSP Então a gente vem trabalhando hoje, desenvolvendo esse material Junto com o Gerismar, né? Que é parceiraço fora do normal E o da Lua também Então nesse projeto aí A gente tá aí trabalhando aí Desenvolvendo, que vem dando uma força pra gente aí Ô Leandro Você tem uma equipe aí, aproximadamente, de 28 pessoas Que trabalham com você Mas além de Dos sites Dos grandes artistas do Brasil Você também trabalha com empresas Caso alguma empresa se interesse Entre outros ramos também Trabalho, trabalho Hoje nós atendemos Essa atenção, gente Hoje nós atendemos algumas empresas locais aqui, né? No ramo de camisaria No ramo de hotelaria Então nós atendemos essas empresas E o RIF também, se quiser também Ô, tamo junto Vamos pra cima Entendeu? Então hoje nós Na verdade nós atendemos essa parte do ramo web Mas nós viemos do comércio Entendeu? Entramos nesse ramo Estamos se especializando em show business Mas hoje também O ramo do comércio também A gente vem atendendo no geral hoje O que precisar aí da L8 Temos aí, como você falou Não sou só eu É uma equipe hoje Com 28 pessoas aí Que estão lá Trabalham junto comigo E dão todo esse esforço aí Tamo junto Grande amigo empresário Leandro Diretamente aqui, ó Na telinha do SBT Comigo, o baguinho animal Oito segundos É o limite E hoje, gente Estamos aqui Na querida Presidente Prudente Estamos aqui na Expo Prudente E uma das pessoas responsáveis Por nós estarmos aqui Primeiramente o nosso Deus Segundo o Coronel Barreto E o nosso supervisor Que é o grande Paulo Mais conhecido como O nosso Richard Gere Aqui do nosso interior de São Paulo Paulo A gente sabe que todos os eventos Você está marcando presença Você é um cara batalhador Você sempre está em contato Com as agências Com as grandes empresas Fala um pouco desse momento Do SBT interior Que nós estamos vivendo E eu falo uma coisa pra você Na região Todos os eventos que tem Tanto eventos sertanejo Como eventos sociais O SBT está sempre presente Marcando presença Divulgando o evento Fazendo matérias Pra todas as pessoas Suberem o que está acontecendo Na região E mais do que nunca Aqui na Imprudente A Expo É um evento assim Que acontece anualmente E a gente está sempre aqui A gente está divulgando Mostrando shows E marcando presença aqui Como sempre Come on baby Make it hurt Até a próxima